E vamos ver o que que sai, mostrando aqui, não achou o adversário. O powerzinho bom, ó, primeiro o Francisco que eu acho que estava falando, vamos ver na Blastias aqui, ó, depois do snap, deixa ele começar a jogada. E aí você dá o direcional, muitas vezes você atrai o Linebacker que está olhando para você. Ó, PA, Switch, Dig, o Flex e o WC1 vão cruzar aqui do lado direito, então ó, o que normalmente acontece é que o Juju sai muito livre, se tem um segundo passe para o WC1. Fiquei com medo da Blitz, mandei o balão, mas ó, bem tranquilo. Foi até fácil demais o balãozinho, normalmente eu dou bullet, espero um pouco. aí não deu basta nenhuma. Outro que o Lubigo sabe usar, não sei se os outros sabem. Esse aqui ó, Ctrl Wagle, mesma coisa, de novo no Juju, quando ele fizer o corte, tem separação boa para jogar, enroscou ali, ainda assim daria, não pegou. de novo ó, esperei, ele cria um gapzinho, porque o Linebacker vai para o lugar. Então, vamos de novo, uma corrida aqui ó, fazer a Counter, que é uma que você tem que esperar realmente. Esperou, chamou, aí você faz o corte. A defesa também não veio, não mandou Blitz, então ficou muito fácil. Beleza. A conversão que você tava falando, ter paciência, esperar, tudo bem que você tem que ter um tempo, com alguma, com alguma agilidade ali né, para fugir do Sec. Mas o Flex corrige a rota, normalmente ele fica ali no canto, ele já consegue ficar livre ali no canto, mas se não ficar, você consegue ainda jogar um pouquinho. aqui ó, vou fazer a Dig Switch de novo, vai se dar diferença. Juju livre de novo, muito mais livre, o cara me ajudou também. aqui, não sei se tem mais alguma para mostrar. A X-Follow ó, para pertinho. Se pegar uma das duas rotas da Drag passando atrás, normalmente sai alguém livre. Saiu, tudo bem que veio uma Blitz aqui que ó, que o Ilcinho não conseguiu sair. aqui, esse é igual a que tinha no ano passado a Seattle, é muito boa, você joga ali no meio. E aqui você não vê ninguém, dá para correr também. Beleza? 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 Obrigado.